E aí amigos, vou filmar aqui então mais um gabinete entregue aqui e explicar um pouquinho de como é que foi confeccionado o gabinete, né? Esse aqui é um gabinete que na cozinha já tinha sapata feito de alvenaria, então a sapata foi revestida de granito, só que como a gente fez um comprimento na pedra fazendo o L, embaixo não tem a sapata, então o rapaz da marmoraria vai voltar agora aqui, que eu finalizei o serviço da marcenaria, e instalar o rodapé embaixo desse comprimento aí que é o L do gabinete. Daí seria então, ele vai colocar a sapata na frente e matando a lateral também, fazendo acabamento na lateral do gabinete. Aqui eu insisto, para o pessoal que acompanha os robistas, que quando a gente faz a sapata de MDF, nunca deixar o MDF em contato direto com o piso, sempre colocar uma sapatinha de plástico, porque caso a instalação do rodapé, que seria a pedra, não fique bem vedada, e caso entre um pouco de água, a água não vai ter contato com o MDF, com isso a gente não traz problema para o gabinete. Então, o gabinete em carvalho da maciza, dobradiças da FGV italianas, MDF branco TX da Duratex, puxador em perfil de alumínio. Aqui o canto, dobradiça de 165 graus, que faz a gente ter uma abertura maior do canto, um acesso melhor. No meu ver, esse é para a peça de canto, é um modelo que melhor tem aproveitamento, que tem mais acesso ao canto, tem outros armários que eu já mostrei em vídeos, com outros tipos de portas, mas de todos os modelos, esse é o que tem um acesso melhor ao canto. Aqui no caso, eles tinham duas colunas de alvenaria, então aqui tem uma coluna de alvenaria no meio, então para a gente poder estar escondendo, eu revesti essa coluna com o MDF e fiz a frente da gaveta, como se fosse uma frente falsa, para a gente poder estar escondendo essa coluna aí, que foi revestida. Corrediça telescópica, de extração total. Corrediça da Rafael, aí aqui o divisor de talher na medida da gaveta, porém, nesse caso aqui, eu não consegui encontrar no fornecedor um divisor que fosse na exata medida, né? Então eu fiz um pequeno enxerto aqui na lateral, para poder matar o espaço que ficou. Aqui debaixo da pia, sem segredo, com prateleira, vou pôr a prateleira lá ainda. Aqui, amanhã vou retornar aqui na obra, para poder colocar um fundo falso. Eu tive que diminuir um pouco a profundidade dessa peça, desse módulo aqui, para poder colocar no canto, por isso eu precisei retirar, retirar o fundo, né? Dessa parte onde fica o porta-guardanapo, né? Então ali fica um fundo, mas como precisei retirar, amanhã vou voltar aqui e colocar um fundo falso aí, para poder tampar o azulejo lá. E aqui ficou o porta-latas de alumínio. E é isso aí, gente. Então, quem tiver dúvida sobre a forma de fabricação, vocês que estão acompanhando aí, vocês me dão um toque e a gente conversa, tá bom? Até mais! Tchau! 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 Tchau!